Encontrar vagas no estacionamento é uma tarefa difícil, principalmente nos centros das cidades. E em municípios onde não há um sistema de controle, essa situação é ainda mais complicada, já que muita gente ocupa a vaga por muitas horas. Aqui em Hervaldo Oeste, esse problema vem sendo notado pela Prefeitura. Além do aumento no número de veículos, segundo o levantamento do Departamento de Trânsito, diariamente mais de 400 motoristas aproveitam a proximidade com a cidade de Joaçaba, ocupam as vagas aqui e se deslocam a pé para o município vizinho, onde o estacionamento é pago. Por isso é que em breve o estacionamento rotativo será implantado. De acordo com o diretor de trânsito, os primeiros passos já foram dados. Contratarmos uma empresa para que faça o estudo baseado nas solicitações que nós, tanto do departamento quanto da comissão de trânsito e da administração, iremos reivindicar para essa empresa. Como cito, por exemplo, número de vagas, o valor a ser cobrado pelo estacionamento, quais as ruas que vão ser beneficiadas. Nossa intenção, num primeiro momento, é atendermos as ruas da parte central para depois expandirmos ainda em algumas ruas dos bairros próximos ao centro. A expectativa da Prefeitura é que o projeto seja finalizado ainda no primeiro semestre de 2014 e que a rotatividade comece a funcionar até o final deste ano. A população aprova a ideia. Melhor, porque daí tem que pagar, tem que mexer no bolso, eles se cuidam mais para estacionar. Eu acho bom, porque tem muita gente que deixa o carro aqui em Herval e vai trabalhar em Joaçaba. Então, para quem trabalha aqui vai ser bom, em certo ponto. Em certo ponto não, mas eu acho uma boa.